Artistas que morreram no palco, incluindo três brasileiros. Você pode não acreditar, mas muitos artistas morreram no palco ou durante gravações ao longo dos anos. Seja um ataque fatal imediato ou subsequente, a morte no palco é surpreendentemente mais comum do que as pessoas pensam. O último artista que teve um ataque cardíaco no palco foi o cantor do grupo de pagode Bocaloca. Renato César Alves de Oliveira, mais conhecido como Renatinho Bocaloca, morreu no dia 5 de novembro. Ele havia sofrido um infarto na noite anterior enquanto se apresentava em um bar na zona oeste do Rio. A cantora foi levada ao hospital, mas não resistiu. Renatinho tinha oito anos e foi internado durante o Tour de Paris em maio de 2022, onde sentiu fortes dores no peito e foi submetido a uma cirurgia para limpeza das artérias e inserção de dois tentes. Entre os sucessos do grupo estão Duas Paixões e Shortinho Saint-Tropez, que já foram regravadas por vários outros artistas do gênero. De músicos a mágicos mundialmente famosos, confira esta lista de estrelas que morreram no palco. Não se esqueça de compartilhar e curtir para mais notícias.